Vamos então ao vivo agora, temos aqui a participação do professor Marcelo Nery, Marcelo Nery, boa noite, diretor do AFGV Social, foi o Marcelo Nery que coordenou esse estudo. Marcelo, deixa eu tentar olhar para frente, apesar desse quadro aterrador. Você é um especialista nessa questão. Como os nossos programas assistenciais e sociais estão dando conta ou não do quadro que vocês pesquisaram e a Raquel acabou de nos expor? Quer dizer, teve alguma oscilação, a gente teve só olhando um pouquinho para trás antes de olhar para frente. O auxílio em 2020 foi bastante auxílio emergencial, bastante generoso, só que ele flutuou. Então, no começo de 2021 ele foi interrompido e depois ele foi retomado. Então, isso pode ajudar a explicar esses números tão altos, essa interrupção do auxílio em 2021. Agora, olhando para frente, quer dizer, a gente acabou de adotar, mais ou menos onde os dados mostraram, o novo programa social, o Auxílio Brasil, que é mais generoso em termos dos benefícios do que o Bolsa Família. Ele basicamente dobra o valor dos benefícios. Ele é menos focalizado, ele não dá mais para os mais pobres por causa desse piso de R$ 400, não leva em conta o tamanho da família por causa desse piso, mas ele é mais generoso. Agora, houve nessa passagem, que ainda não está nesses dados, uma redução de mais de 20 milhões de pessoas que estavam no auxílio emergencial e não entraram no Auxílio Brasil. Então, isso tem um efeito na direção contrária, são efeitos contraditórios. Do ponto de vista econômico, macroeconômico, que é muito importante, a gente está com a inflação alta, a inflação dos pobres, já no período desde 2014, já estava mais alta, seis pontos mais altos do que a inflação da renda mais alta. E, nesses últimos 12 meses, está em 1,9, que vai além desses dados, acima da inflação dos ricos. E a inflação em si está alta, o desemprego está alto e vai aumentar se o Banco Central fizer o seu trabalho. Ao mesmo tempo, você tem a pandemia sendo vencida pela vacina, felizmente isso gera um efeito. A vacina das crianças, a gente começou a olhar esses dados, já em 2022, está fazendo uma volta às aulas para as crianças mais novas, onde, como a Raquel mencionou, tem merenda escolar. Então, eu diria, e obviamente é um ano de eleição. Então, talvez 2022 guarde um pouco a promessa de ser um ano melhor do que se imaginaria, mas 2023 tem, vamos dizer, tem a conta a ser paga. Então, eu diria que essa insegurança alimentar também é uma certa insegurança de previsões olhando para frente. Marcelo Nery Nosso, muito obrigado pela sua disposição em participar aqui da nossa roda no WWW. Sempre muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite para você. Boa noite. pedi também. Beleza, foi meu. Obrigado.